Olá, seja mais uma vez bem-vindo ao canal WS9 Wender Silva Olha aqui pessoal, eu tenho esses cartões aqui de museus É isso mesmo, histórias mosaicas do Brasil Do Brasil, 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 Brasil Está aqui os cartões de algumas fotografias de museu Está aqui a coroa de algum rei Algum camarada que esteve aqui pelo Brasil Roubou o nosso ouro todo E aqui nós temos vasos antiguíssimo Nós temos uma sala de museu com uma mesa muito grande Nós temos aqui um pessoal sofrido Um pessoal que, olha, deve ter feito coisa muito ruim no passado Para estar sofrendo tanto Que agonia, que sofrimento, que tristeza Eu tenho pena dessa gente Olha esta sala com a harpa É, eu sei o nome disso O nome disto é harpa musical E, oh, oh, oh Olha a roupa deste rei Nossa, os reis vestiam feio demais Caraças, meu Olha isso, que coisa ridícula E aí tem aqui um vaso Eu não sei de quantos anos Mas está aí o vaso E temos mais vasos e mais vasos Quem é este cara? É o Zorro? Oh! Ah, eu tenho o cartão do Zorro 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 E aí, está aí pessoal Se você quer formar a coleção de museus Eu tenho esses cartões aqui de museus Eu tenho essas obras de artes aqui de museu Se você quer trocar Se você quer comprar Se você quer alugar Se você quer rendar Se você quer negociar Trocar no carro No jato No avião No apartamento Então, nós trocaremos Entre em contato Deixa comentário Deixa alguma coisa Para que nós possamos tocar Para que nós possamos negociar Ok, pessoal? Um abraço Até o próximo vídeo Já, já O próximo vídeo Entra aí no YouTube